Vamos também mostrar ao vivo uma tatuagem aqui pra você que está em casa, que ainda está na dúvida, tá pensando se ainda vai fazer, se não vai, o que fazer como tatuagem, ou mesmo em aumentar o número de tatuagens que você já tem no corpo. Então, fique ligadinho, daqui a pouquinho eu vou conversar com o tatuador que nós estamos recebendo aqui e também vamos mostrar ele trabalhando, combinado? E tem ainda a dica aqui, o Marcelo Bueno, também estamos aqui com a Selma, Selma né? Sejam muito bem-vindos ao Vermais, é um prazer tê-los aqui, especialmente porque vocês vão ajudar-nos a tirar dúvidas do pessoal que está em casa. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Tudo bem, Selma? Bem, gente, então como vocês perceberam, os estúdios do Vermais se transformaram em um estúdio de tatuagem. Hoje, justamente porque nós vamos mostrar pra você detalhes sobre essa arte. A gente pode dizer que a tatuagem é uma arte, né Marcelo? Com certeza. O Marcelo já com o Marcelo pra tirar algumas dúvidas e daqui a pouco ele vai começar a trabalhar aqui, ele já está deixando tudo pronto. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como é que está essa questão da visão do público com relação à tatuagem. Hoje ela está cada vez mais comum e é difícil quem não tem, não é verdade? Hoje, hoje... Umas imagens, Marcelo, eu gostaria que você falasse pra gente. A gente percebe que muitas mulheres têm feito tatuagem. Elas são maioria? O público feminino é maior hoje, bem maior. E os homens, geralmente o que eles tatuam? Imagens grandes, mas tem um certo medo que vai doer, né? Diferente das mulheres. As mulheres fazem uma variedade maior, com certeza, né? Ah, que legal! A gente está acompanhando justamente imagens de tatuagens femininas. Qual que é? Inclusive uma na boca. Sim. Olha que legal. Fala pra gente sobre essa tatuagem. Então, isso são poucos que fazem, né? Diferente ou estranho, talvez. Mas é bacana, legal. É uma opção de não ficar mostrando, né? Fica sempre escondido. Agora, sempre que a gente fala em tatuagem, a gente pensa logo em dor. Na boca, por ser uma área mais sensível, dói mais? Não dói, apesar que fica um pouco inchado. Não dói. Legal, bacana. A gente está acompanhando algumas que fazem frases, outras que fazem estrelinhas. A gente já viu gatinho, borboletinha. O que é mais? Bastante mesmo. Daí, as pimentinhas estão fazendo bastante agora, cerejinhas. Todas as coisas delicadas relacionadas, bem feminino, né? A gente está vendo uma pimentinha agora e eu já aproveito pra avisar o público do Ver Mais que é justamente isso que o Marcelo vai ganhar isso, porque a tatuagem vai ser feita aqui ao vivo. É uma pimentinha aqui no pé da Selma. Enquanto isso, a gente continua o programa. Vou deixar o Marcelo trabalhando aqui tranquilo. Vou deixar a Selma também tranquilinha aqui, porque afinal de contas, se doer um pouquinho, ela fizer uma careta, não tem problema. A gente sabe que depende muito da sensibilidade de cada um, né? Pra quem, pra algumas pessoas de repente dói, pra outras já é tranquilo, tira de letra. É por isso que a gente vê pessoas com tantas tatuagens pelo corpo. E o que é mais legal, a gente tem que fazer coisas que façam com que a gente se sinta cada vez melhor. O importante é se sentir bem, não é verdade? Então, se você gosta de tatuagens, não importa o tamanho, não importa o desenho que você vai tatuar, o importante é que você goste do resultado do seu corpo, porque afinal de contas, você vai levar pro resto da vida, né? E é frismo. Geralmente as pessoas chegam até você, Marcelo, e tem um motivo, uma intenção maior pra fazer aquela tatuagem? Sim. Tem várias pessoas que fazem por algum motivo pessoal, ou pra homenagear uma pessoa querida. Infinidades, assim, de motivos. Geralmente combina namorada e namorada com fazer uma tatuagem pra homenagear o outro? Acontece também? É, isso fazem bastante, mas eu não recomendo muito, né? Porque senão termina com a namorada e a tatuagem fica. E a tatuagem é pra sempre, né? A gente tá acompanhando agora, Marcelo, esse álbum que você trouxe pra nós, uma infinidade de tatuagens. A gente percebe aqui que o cliente que chegar meio em dúvida, ele pode escolher uma tatuagem ali. Sim, pode trazer, como também posso mostrar os desenhos que eu tenho no estúdio. Se a pessoa trouxer a ideia, olha, eu queria assim, você desenha na hora? Posso fazer também, crio a imagem também. Legal, bacana. Bom, pra quem já tem tatuagem, gosta de tatuagem, sabe do que a gente tá falando aqui. Que muitas vezes você faz uma pequenininha. Ah, vou fazer um teste. Como o caso dessa de hoje, dessa pimentinha aqui. Por uma tatuagem dessa aqui, já dá pra saber se a pessoa aguenta fazer uma tatuagem maior ou não, né? Com certeza, ainda mais nesse local, esse local muito sensível, né? Que no pé é uma região bem delicada. E doeu bastante, Selma, ou não? A Selma tá falando que não doeu, gente. Mas eu tô achando a Selma corajosa demais. Que ela já tem duas, essa daqui é a terceira. E olha, eu sou a prova. O programa inteiro ao vivo, ela aqui do ladinho, eu não vi ela chorar nenhuma vez. Eu não vi também ela fazer careta. Então, é corajosa essa menina. Mas você que está em casa, que então está na dúvida, olha, eu acho que seria interessante fazer uma pequenininha pra ter uma amostra, né? Com certeza. Ele está tatuando aqui, vocês devem ter olhado e não percebido nenhuma tatuagem nos braços, né? Marcelo, você não tem tatuagem? Como é que é essa história? Tenho várias, muitas. Só que são todas pessoais pra mim, não pra ficar mostrando muitas amostras, né? Só vou te interromper um pouquinho. Olha essa que tá aqui na minha mão, conhece? Ana Hickman, nossa colega da Record. Pois é, Ed, quem que é essa tatuagem aqui? Da Ana Hickman. Não, mas ela está em quem? Ela está no meu corpo. Pois é. A gente, olhando aqui nos braços, o Marcelo não tem, mas nas pernas você tem quantas tatuagens? Deve somar um total de 20 ou mais. 20 ou mais, gente. E a Ana Hickman, inclusive, está ali. Agora, Marcelo, o que chama atenção, e o pessoal que está em casa está vendo, até nem preciso comentar muito, é o realismo dessa tatuagem aqui. Essa imita o real, né? Essa é uma realismo. E é uma tendência também dentro do universo das tatuagens? Tem gente que se especializa nesse tipo aqui? Exatamente. Então, tem trabalhos que são super, assim, nesse jeito que o rapaz fez de mim. Seria o real. Isso aqui também imita o real, só que está decorado, né? Diferente de uma imagem de uma pessoa que é mais complicada. E a gente tem até a noção, a questão de noção de profundidade é impressionante. Sim, muito delicados os detalhes, né? Ok. Bom, vamos voltar para a pimentinha, para mostrar para a gente. Bom, você utilizou aí uma mistura de cores para fazer essa tatuagem, para chegar nesse efeito de profundidade? Aqui são basicamente três ou quatro cores, mais ou menos. É vermelho. E assim, você faz uma mistura de cores que cria um tom diferente, né? Então, parece que tem alaranjado aqui em alguns lugares. Vamos dar o próximo do real, na verdade. Que legal. Agora, Marcelo, o pessoal que está em casa está curioso. Quem quiser fazer tatuagem contigo, liga para qual telefone? Como é que faz? Então, pode ligar no meu celular, na minha loja, 88020311. Repete para a gente. Tá ok. 88020311. 88020311 é bem facinho. E olha, o Marcelo é um excelente profissional, tanto que ele fez aqui ao vivo, né, gente? Tem aquele jargão popular, quem sabe faz ao vivo? É, é verdade. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo. Muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Vermais. Bom, e aproveitando, então, falando dessas... Bem empolgados aqui com o trabalho do Marcelo e com a coragem também da Selma. Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela participação. E olha, é sempre bom ter a sua companhia aqui no Vermais. Por isso, a gente já está preparando o programa de amanhã. E olha, é sempre bom ter a sua companhia aqui no Vermais.